Fala galera, aqui quem tá falando é o Juninho Play, tô aqui em Carmópolis, no Bada Paula, em Aguada, vou gravar o meu CD ao vivo aqui, o canal dos paredões, e eu vou pagar o cachê dele em 10 vezes, já avisei a ele, vai! Fala galera, aqui quem tá falando é o Juninho Play, tô aqui em 10 vezes, já avisei a ele, vai! Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, e dessa vez não vai ser diferente! Viva! Fala galera, aqui quem tá falando é o Juninho Play, tá bom? Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto eu não sei! Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, e dessa vez não vai ser diferente! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Eu te peço então volta, eu te peço então volta! News em atualização de Macambira, Sergipe Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Seja unido e ao vivo Puxa M10 Puxa M10 Repertório mais atualizado da região Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Puxa M10 News em atualização de Macambira, Sergipe E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Arrasta pra cima Alô, DTDMR Alô, Paulinho, habilidade Um abraço, meus parceiros Tamo junto Deus abençoe Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar Tão fácil assim Tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E tá repertório estourado E seja o New Play Alvivo O Corpo do Nordeste O Canal dos Paredões Meuzinho Atualização de Macambira Sergipe Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conta sempre comigo Palavras ao vento e voo E foi Foi amor eu sei Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda se mudou A ferida meio aberta A ferida meio aberta Alô Neide Abraço 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 Meu coração despedaçou Foi amor eu sei Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Mas já tinha um outro alguém Já era tarde Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô e suas atualizações Tamo junto Aqui tem pressão parceiro Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Galera de São José Tamo junto Fica comigo Meu mel Tire a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Bacheiro da mídia Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim Meu mel Atualização de Macambira Seja empe Fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Puxa e dez Meu mel Não diga Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá não saia de mim Eu enlouqueço Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Eu não diga adeus Eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só O XM10 O XM10 O XM10 Alô Pacheiro da mídia Alô João Red Um pouco do Nordeste O canal dos paredoses O XM10 O XM10 O XM10 Vai doer Vai doer Daqui a pouco você vai ver O seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Pelo seu lugar Pelo seu lugar Eu acho que eu chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Para não falar Que solteira Você tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Quando olhar vai dar de cara pro passado Vai doer Vai doer Vai doer Daqui a pouco você vai ver O seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se fosse você eu não comemorava Pelo seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava No seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora Você comemora me dez Nem eu Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Eu não comemorava Seja o New Play ao vivo É pra tocar do barulho O canal dos paredões Agora meu parceiro cai atualizações Mateus atualizações E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Eu aquilo com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Por três dias de vaquechada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquechada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra tocar no paletão Seja o New Play ao vivo Milhãozinho, atualização de uma campanha Seja o New Play ao vivo Assim é barril E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Junho do coco tá gostando Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquechada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquechada Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquechada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Arranca a tampa e manda a boi Sai juninho, pleão, viu? Um louco do Nordeste O canal dos paredores Em atualização de Macambira, Sergipe Tô sentindo o ciúme do que não é meu Tô ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu ficar de boa Será que pode, pode A gente se beijar de novo E eu passe sentindo o gosto Da boca de outro Será que chico edificante Conta, conta E nasce só ponta Chico edificante Conta, conta E é triste Pra ele deu amor Pra mim, o padre, me mexe Conta, conta E nasce só ponta Chico edificante Conta, conta E é triste Pra ele deu amor Pra mim, o padre, me mexe Conta, conta Milson O historadinho Seja Tamo junto Alessandra Um abraço E a querida Tamo junto Rodrigo R. Percel O sentido O filme do que não é meu Tô ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Ela e seu cachorrão Galera e São José Será que pode, pode A gente se beijar de novo E assim Na boca de outro Será Será que é chico edificante Conta, conta E nasce só ponta Chico edificante Conta, conta E é triste Pra ele deu amor Conta, conta Meu parceiro Elson Cachorrão Meu parceiro Duguinha Galera e São José Aqui ao vivo Aqui é com o M10 Pra ele deu amor Dá-me um par de milho Chifre Conta, conta Que nasce só ponta Chifre edificante Conta, conta É triste Pra ele deu amor Dá-me um par de milho Chifre Um pouco do nordeste O canal dos paridós Que é o repertório Que é o repertório mais atualizado Do momento aqui Vai, vai, vai Arroz Pega a novinha assim Vai, vai Chifre Eu sei que você deve estar pensando agora Celular tocando assim a essa hora A sua tela tá escrito Eis Não atendeu Que eu, vai, vai, vai Eu tô Que eu estou ligando Eu tô Mas foram tantas recaídas Ridas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só estou ligando Pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Que eu misturei Bebida e sentimento E eu não queria Mas tô te querendo Alô O XM10 O Raquel Ele não manda No camarão Ele fecha O XM10 E eu estou Bebendo Eu tô E eu estou Ligando Eu tô Mas foram Tantas recaídas Ridas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Amor Viva Viva Estou ligando Pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Joga baixinho Eu misturei Bebida e sentimento Segura 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 Que meu celular Tá tocando Alô 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 Não me procura E me deixar em paz Do jeito que amanhã Que amanhã não tá mais Alô 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 Amor Amor que fica Amor que fica é o nome dela Alô 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 Matheus e de Alô 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 Eu tô com medo de me entregar, tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar, de outras pessoas querem me iluminar Eu confesso que achei que era de verdade, você jurava me amar com a facilidade Eu caí de amor na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fiz, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, é que isso que chama de amor Me enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, é que isso que chama de amor Eu confesso que achei que era de verdade, você jurava me amar com a facilidade Eu caí de amor na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fiz, falou que me amava Não amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, é que isso que chama de amor Me enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, se nunca me amou Amava porra nenhuma, é que isso que chama de amor Me enfia naquele lugar, se nunca me amou Valeu meu parceiro, valeu meu parceiro Rafa, Rafa Queijinho, tamo junto Um pouco do Nordeste, o canal dos paredores Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva vem me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra ligar longe um do outro Como se duas facas se descansam procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva vem me atacando Você com raiva vem me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você com raiva vem me atacando Você com raiva vem me atacando Eu só com raiva vem me atacando Eu só com raiva vem me atacando Primeiramente, caro de suas armas Já me machuca tanto as suas alamas Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva vem me atacando Eu só com beijos ou troco Pra me ganhar dinheiro, tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando forte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva vem me atacando Eu só com beijos ou troco Eu só com beijos ou troco Eu só com beijos ou troco Pra me ganhar dinheiro, tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando forte São dois corações escutando quem é o mais forte Meu parceiro, meu irmão, Júnior do Coco Oi, Estoradinho, Oi, Estoradinho, Oi, Estoradinho Eu tenho as várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tenta e não lembrar Já tenta e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijos sem roupa Do coco suado Se não for pedir demais Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Tem que ser como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Mais, mais, mais uma vez Amor comigo Tem que ser como amigo Prometo Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tenta e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijos sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Tem que ser como amigo Se não for pedir demais Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Aí é sucesso, vai Se não for pedir demais Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Mais, 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 mais uma vez Amor comigo Mais, 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 mais uma vez Amor comigo E é sucesso, vai Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL